Salve, salve galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo a mais um vídeo. É, eu sou o Marcelo Araújo, hein? Sou o Marcelo Araújo. Hoje eu vou mostrar meu dia-a-dia de trabalho no estado 6, tá bom? Hoje estaremos na super estreia, estaremos na cidade de Ademarco, fechou? Tá ligado, é? Isso aí, ó. Vou mostrar o dia-a-dia de trabalho. E o meu parceiro aqui, ó. Olha ele aí, ó. O Mikael, bora? Então, bora pra cima, chegar eu volto pra vocês. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos fazer a coleta aqui no bairro Vila Progresso, a gente começa com Vila Progresso, Vila Progresso, certo? Aqui na Vila Progresso, próximo aqui de Jadena, cidade de Azemar, beleza? Vamos começar primeiro a colocar as placas aqui, de identificação dos caminhão, entendeu galera? Eu volto para mostrar mais e mais o dia a dia para vocês, cadê as placas? Vamos deixar as placas ali do outro lado, vai colocar as placas no caminhão, que é de identificação, né galera? Deixa eu pegar aqui, tá? As placas aqui, ó, essas placas aqui, entendeu? Essas placas aqui, coloca aqui no caminhão aqui, beleza? Vou colocar aqui as placas, deixar no caminhão, depois vamos para o próximo, fechou? Eu já volto, fui! É isso aí galera, estou de volta. Eu cheguei mais uma UBS aqui, e a próxima, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Cheguei com essa aqui, ó, a gente vai colocar as placas, né? Colocar as placas no meu, vou mostrar para vocês, como é que é bonito, ó. Esse bairro aqui, ó. A placa, coloca aqui, fica aqui assim galera, ó. Entendeu? Essas placas aqui, identificação. Fechou? Começou, né? Começou, começou a coleta. Estamos aqui no bairro aqui, né? Próximo. Próximo. Progresso. Vamos ver o império também. Essa aqui é o império 1, lá é o império 2. Fechou? Então, esse aqui é o meu dia a dia de trabalho, mostrando para vocês. Fechou? Acompanha aí, tá bom? Curte aí. Estou com vocês. Tá bom? Tamo junto? Marcelo Araújo, né? É, sou eu. Hoje é dia 29 de novembro de 2024. Hoje é sexta-feira. Sextou. Tchau, sextou aí para vocês, não é? Então, tá? Até daqui a pouco, tchau. Fui. Ah, é isso aí galera. Cheguei para mais um lugar aqui. Opa, descendo aqui no caminhão. Ô, moleque! Mais um lugar aqui para coletar, entendeu? A galera tem que coletar aqui, perto da Vicente Hall. Olha lá. Vicente Hall aqui, ó. Na saída da Avenida, Avenidão José Diniz. Mais um ponto de coleta, certo? E sempre o dia a dia de trabalho, galera. Ó, acompanha. Acompanha que tá muito bom, hein? Show! Show de bola. Fechou? Tá bom, tá bom? Até porque eu mostro mais lugares para vocês, ó. Fechou? Tamo junto, então. Até já, tchau. Tchau. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip. All my tongue, never thinking new. Salve, salve, galera! Galera, ó, partiu. Partiu garagem, depois partiu casa. Mas, felizmente, meu caminhão quebrou. Quebrou. Quebrou aqui na ponte aqui de Mauá. Papa João Paulo II, a ponte de Mauá. Tá, vou mostrar pra vocês aonde que é. Felizmente, de manhã trabalhei certinho, mas... Acabou a embreagem, né? E morreu aqui na ponte. Certo? Certo? Falei, desculpe lá. Falei, desculpe lá. Falei aqui em Mauá. Bairro de Mauá. Agora é só esperar um guincho chegar. Que guincho. Fechou? Então, se acaso eu não mostrar lá depois que eu descarregar, só que amanhã, sabadão, a gente se tromba, tá bom? Mas eu vou assistir o meu dia a dia de trabalho e mostrar pra vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos, do meu dia a dia, minha rotina de trabalho, dia a dia, né? Mostrando pra vocês na coleta especial, coleta de resíduos de saúde, né? Coleta de resíduos de hospitalar, fechou? Obrigado, obrigado pra vocês até aqui, que estão assistindo e curtindo os vídeos, tá bom? Galera, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tamo junto, porque daqui agora é bicho, garagem, não sei se eu volto pra finalizar, já é melhor finalizar agora, tá bom? Obrigado, viu? Agora é só esperar o bicho. Salve, 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 galera! Tô de volta! Galera, eu tô de volta pra finalizar, por quê? O guincho já chegou. Tô aqui no guincho, vou mostrar pra vocês. Guinchou aqui o caminhão que eu trabalho. Tanto que você, ó... É um fula-fula danado, porque tá no guincho. Tô aqui suspenso, aqui o caminhão tá suspenso no guincho. E... Voltando pra empresa, ó. Em cima do guincho, vê se pode. Aguardei aqui. Tava quebrado, como eu mostrei pra vocês, então... Galera, agradeço a todos vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado do... Do conteúdo de hoje, do vídeo, certo? Da minha rotina de trabalho, do meu dia a dia de trabalho. Tô montando pra empresa no guincho! Tá ligado? Aí, ó. Aí, ó. Show de bola! Falou, galera! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto! Fui! Tchau! Agora, fazer o quê, né? O caminhão quebrou, então... Infelizmente! Tchau! Tô aqui, Mauá! Mais um de voar! É, galera! Tchau! Fui!